Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui uma maionese bem especial com vocês que é uma maionese sem caseína do leite e sem ovos, porque eu estou tirando o leite da minha dieta e também gostaria de uma coisa bem leve, então eu vou fazer essa receitinha junto com vocês aqui para vocês estarem vendo e vocês também podem estar substituindo os ingredientes de acordo com o gosto de vocês tá bom? Então vamos lá para a receita Aqui eu tenho 500 gramas de couve-flor cozida, não coloquei sal 3 dentinhos de alho, poderia ser um se vocês não gostam muito forte, mas eu gosto aqui eu tenho alho em pó, duas colherinhas dessas pequenininhas e aqui eu tenho uma colher dessa de fumaça em pó, para deixar aquele gostinho diferente, assim de defumado e aqui eu tenho uma colher de sal e aqui na xícara, meia xícara de azeite de oliva vocês podem botar o azeite da preferência de vocês a gente vai colocar tudo isso no liquidificador e vamos bater poderia ter aqui limão, suco de um limão, poderia pôr aqui, poderia colocar também aqui orégano temperinho verde, mas eu não tenho temperinho verde hoje, então deixei o pratinho para botar orégano e acabei optando por não botar, então vou fazer ela branquinha e aí vamos fazer para ver o resultado aqui no liquidificador eu coloquei então a couve-flor, os alhos, estou colocando aqui inteiro o pozinho do alho em pó, aqui a fumaça em pó o sal, tudo de uma vez, tá? e o azeite de oliva se vocês não tiverem azeite de oliva, vocês podem colocar outro óleo aí da preferência de vocês se quiserem colocar uma pimentinha, podem colocar também não façam isso que eu fiz de colocar a colher ali, tá? porque pode dar um acidente, eu fiz porque o nível deu quase meio copo então eu tenho certeza que não ia bater na hélice do meu liquidificador, tá gente? então aqui ó, prontinho tá? fica nessa consistência aqui e aí, super aprovado vocês podem comer com biscoitos, bolachinha se vocês também estão tirando glúten, vocês podem comer com pão sem glúten fazer sanduíches, fica uma delícia, tá bom? gente, vou contar o segredo aqui para vocês o mesmo motivo pelo qual eu estou fazendo essa maionese eu fui um café, aqui em Porto Alegre um café bem famoso e aí eu pedi uma xícara de café sem lactose, né? e pedi também para eles uma fatia de torta fria de frango com pão sem glúten a torta fria me custou 22 reais a fatia uma fatia normal, assim como se fosse um aniversário, tá? e aí eu comi e eu disse humm, eu acho que eu sei fazer e aí agora, então, eu estou aqui fazendo essa maionese para fazer a torta fria de frango com pão sem glúten e com uma maionese sem caseína do leite então, se vocês gostaram desse vídeo deixem para mim aí nos comentários se vocês quiserem saber a receita da torta fria que eu vou fazer deixem aí se vocês ficaram curiosos um comentário se vocês não são inscritos no canal se inscrevam façam parte aí da minha família aqui se vocês estão tentando tirar da dieta de vocês a lactose por algum motivo ou também o ovo não é o meu caso, né? eu posso comer ovos normais tanto de frango quanto de codorna e se vocês estão tirando o glúten como eu só para ter uma qualidade melhor de vida deixem também aí nos comentários para a gente estar fazendo mais receitinhas para vocês, tá bom? um grande abraço que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo e aí